Agora, Rio de Janeiro, está conosco o Rodrigo Viga com as últimas informações do Rio. Bom dia, Viga. Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. O dia começa com o tempo fechado, temperatura baixa, perspectiva de chuva a qualquer momento. Temperatura mais ou menos depois de termômetros na casa dos 35, sensação de quase 40 durante toda a semana. Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, que é acionista da Petrobras, não sei se você é, meu caro Tiago. Pode fregar as mãos, viu, porque internamente estão dizendo que o terceiro trimestre, o resultado do terceiro trimestre, vem muito bem, obrigado, mais um lucro. E como a política de pagamento de dividendos agora, legado do Pedro Parente, é trimestral, perspectiva de pagamento de dividendos referente ao resultado do terceiro trimestre. E também já estão fazendo o prognóstico para o quarto trimestre. Ou seja, a Petrobras vai voltar a dar lucro este ano e vai, se tudo der certo, dependendo de quem foi eleito, da política, da filosofia e ideologia, vai surfar uma boa onda. A partir de 2019 o pré-sal vai muito bem, obrigado. Meu caro Tiago, nós temos, é claro, operações da polícia acontecendo já, agora pela manhã, aqui no Rio de Janeiro, principalmente em Jacarepaguá, Covanca, Chacrinha, Batomuxo, todas as favelas na zona oeste do Rio de Janeiro, parece enxugar gelo, porque a polícia está sempre por lá, mas não consegue resolver o problema da violência e da criminalidade. E o governo do estado está incorporando mais 400 policiais militares que passaram no concurso de 2014, estava numa fila de espera porque não tinha dinheiro para serem contratados, já estão em fase de capacitação e habilitação para entrarem no fronte, na linha de frente, muito em breve, Tiago. Até já, Viga, você volta com outras informações, bom trabalho. Bom trabalho, garoto.